Oi, tudo bem? O tema de hoje é Skin Booster. Você já ouviu falar nesse procedimento estético? Tá sendo muito comentado recentemente porque as famosas andaram postando e aí todo mundo fica ligado. Esse tema foi um dos que vocês me pediram muito pra gravar aqui. Então se você tem outras ideias de temas, deixe nos comentários o que você quer que eu fale por aqui, quais são suas dúvidas, vamos conversar? Se inscreva no canal se você tá chegando por aqui agora, aqui tem muita novidade sobre estética, saúde, beleza, bem-estar, vida saudável. Eu dou muitas dicas importantes e deixe seu like nesse vídeo, clique em gostei pra eu saber que você gostou desse tema e pra eu falar mais sobre isso aqui também. O Skin Booster é um tratamento estético minimamente invasivo, ou seja, ele é injetável e o objetivo principal dele é hidratar profundamente a pele, melhorar o vício, trazer um brilho, uma jovialidade e devolver um aspecto saudável à sua pele. Na técnica de Skin Booster, o produto aplicado é um ácido hialurônico, mas não confunda Skin Booster com preenchimento. São duas técnicas bem diferentes e com intuitos diferentes também. O Skin Booster é indicado pra homens e mulheres de todas as idades e de todos os tipos de pele que desejam devolver aquele vício, aquela saúde, como eu falei anteriormente. É um tratamento indicado pra cuidar de rugas finas, poros dilatados, se você tá percebendo que a pele tá ficando um pouquinho flácida, essas estruturas já não estão mais firmes como antigamente e também se você tá com algumas linhas de expressão. A principal vantagem do Skin Booster é, na verdade, já entregar o ácido hialurônico diretamente nas camadas mais profundas da pele. Então ele é muito mais eficaz, por exemplo, do que um simples dermocosmético que você aplica em casa, porque a absorção dele é direta. Por ser injetável, nós já depositamos o produto nas camadas mais internas, onde realmente vai acontecer um resultado. O Skin Booster, ele também pode ser um procedimento preventivo. Ele também é indicado pra região de olheiras e também para aquelas cicatrizes e marcas de acne. Por ser um procedimento injetável, ele é realizado juntamente à aplicação de um anestésico tópico, ou seja, uma pomadinha na região. A quantidade de sessões e o intervalo necessário vai depender muito de cada caso. Se a sua pele já está hidratada e você só está querendo melhorar um pouco mais, pode ser que você faça apenas uma sessão ou duas, com intervalo até mensal, pra que você já tenha um resultado. Agora, se a pele estiver muito desidratada, pode ser necessário diminuir o intervalo e aumentar a quantidade de sessões. Isso será decidido juntamente com você por um especialista qualificado. As contraindicações são muito poucas. A gente nunca faz esse tipo de procedimento em gestante, em mulheres que estão amamentando por razões óbvias e também se o paciente for alérgico, um dos componentes da fórmula, mas isso pode ser discutido com o seu especialista de confiança. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Continue aqui no canal, assista outros procedimentos que eu já comentei. Se você está buscando uma pele cada vez mais bonita e saudável, tem muitas dicas legais por aqui. Até a semana que vem!